Pelo amor de Deus, só não quero que ninguém me perturbe hoje, pelo amor de Deus, que hoje eu estou sem paciência. Peguinha. Visão, mostro mesmo. Fala, Leandr. Iê, rapaz terrível. Visão dessa mesa, dessa cadeira, qual foi? Tá maluco, opacate. Maluco por quê? Tá maluco? Ô, 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 acabou já. Aí ele quase voou. Acabou. Calma aí. Pelo amor de Deus. Só para enfeitar a mesa, né? Aquele famoso detalhe. Ei, mostro, qual foi dessa mesa? Tá maluco? É de voa, voa para a cadeira também. Tá maluco? Calma, monstro. Calma, tira raio. Calma. É de voa. É de voa. Tá comigo ou não tá comigo? Pelo amor de Deus. Amiga furada, tu tá comigo ou você não tá comigo? Vem comigo, aqui ó. Toma, segura. Com cuidado, é de voa. É de voa. Chorrascou tudo na minha conta. Vambora. Eu não preciso dar nada. Só dá a mesa e a cadeira, pelo menos, para fortalecer. Eu estou duro, mano. A mesa e a cadeira só. Só isso. Só isso, a mesa e a cadeira que tá precisando. Só tem um quanto é a no meu bolso. Tá precisando de uma mesa para botar a churrasqueira em cima. É essa mesmo. Vambora, tá com o quê? Quatro reais. Vem dar os quatro pontos. Vambora. Vambora. Mano, não vai fazer eu passar vergonha não. Vambora. Tá falando que é tudo na tua coisa. Chega lá, tem gente lá. Fazer eu passar vergonha, eu vou rolar por ti. Eu gastei e põe 600 de carne. 600 de carne no débito, tá maluco? 600 de carne no débito. No débito. Você quer que eu seja o mais óbvio? 600 de carne no débito. Vambora. Então eu vou contigo mesmo, mano. Vambora. Pega aí, pega tudo. Alguém falar uma piadinha comigo, você já sabe. Pera aí, deixa eu fazer um retorno primeiro. Deixa eu fazer um retorno. Tá, contigo aí. Eu vou contigo aí. Alguém falar uma piadinha para mim, mano. Pissa, vou jogar a carne. Vambora. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um retorno. Calma. Calma. Vai, pula, vai, bora. Como é que eu vou pular? Não vai pular, pula não, amor. Vambora, maminha. Calma. Pode vir na PCX do monstro. Pode vir. Aí, piota, peguei essa PCX, tá? Pegou? Peguei. Vambora. Vambora. Rapaz, esse cara está demorando muito, rapaz. Está maluco, rapaz? Está demorando, rapaz. Não, acho que ele arregou, hein? Acho que ele arregou, hein? Vai trazer mesa nenhuma. Vai subir. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pode montar aqui, ó. Pode montar aqui, minha faixa preta. Aqui, ó. Vem aqui. Joga aqui, ó. Aí. Joga a mesa lá. Mesa não. Cadeira. Joga a cadeira lá. Fala. Trouxe mais um. Trouxe mais um. Que doideira é essa? Você trouxe eu falando. Vou trazer a mesa. Trouxe a mesa. A mesa não está aqui. Mas enterou? Mas pera aí. Você enterou no churrasco? Você comprou a peça de picanha? Você comprou a peça de picanha? Não. Você comprou a nimbúcia que tem ali no saco? Não. Você comprou a peça de alho? Você comprou a peça de queijo? Não. Comprou o drumet? Não. Então chama quem eu quiser, meu amigo. Você já chamou a peça. Meu amigo, abaixa a boca aí. Segura. Você está comendo de graça e você ainda está reclamando. O mal de ser humano é esse. Agora eu gostei mesmo. Calma. Você tem que pegar ali a churrasqueira ali. Ah, churrasqueira. Falar contigo aí. Calma, calma, calma. É a churrasqueira mesmo que eu queria falar contigo. Eu estou errado, rapaz. Está meio caído que o mundo acabou. O mundo acabou também. Não é nada que a peça. Churrasqueira? A boca está meio batu. Pega a visão, mano. O bagulho é churrasqueira, tá ligado? O bagulho é churrasqueira. O que acontece? O bagulho que eu vou te falar aqui tem que morrer entre eu e tu, mano. Lógico, mano. O bagulho é morto. É papo de sujeito homem. Não tem caô de pé, brose. Pega a visão. Aqui em casa está sem churrasqueira. Pegou a visão? O bagulho aqui está sem churrasqueira. Só que tipo assim, eu estava analisando ali, eu estava falando com o Catello. Eu vi uma churrasqueira aqui no meio do quintal do vizinho, tá ligado? A churrasqueira no meio do quintal do vizinho. Pegou a visão? Aí você quer fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou meter a mão na churrasqueira. Tá maluco. Calma, calma, calma. 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 Os caras vão até ouvir. Eu vou pegar a churrasqueira. Não vai fazer o churrasco e depois bota no lugar. Mas calma, calma. Tu não precisa nem pular, não. Eu que vou pular, mano. Eu que vou pular, mano. Calma, calma. Alguém já eu penso. Se acontecer alguma coisa de ruim que eu sei que não vai acontecer. Pum, entendeu? A churrasqueira ali, ó. Calma, calma. Tira a mão do meu longo, mano. Pera, pera, pera. Calma, calma. Calma, Calma. Cateál fazê-lo. Ó, ó, ó. Calma, calma. Calma, Calma. Calma, 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 calma. Tem que fazer barulho, tem que fazer barulho. Pegue adesão, pega adesão. Pegue adesão. Tem que fazer barulho Tem que fazer barulho. нож pra cá, cara, cara. Vai pegar camento, cabelo. Amém. Pô, tu não sabe da maior, mané. Pô, tava aqui tranquilão, mané. Não caiu o abacate aqui no quintal? Caiu o abacate? Pô, meu abacatezão não. Viu o barulho do abacate caindo não, amor? Caiu o meu abacatezão aqui, moço. Saiu, peguei o abacate. Peguei, joguei aqui pro meu quintal já. Tá tranquilo? Tô burotando aí já, moço. Só peguei o abacate mesmo. Valeu. Tranquilo, mas não comenta nada não, mano. Se não daqui a pouco eu vizinho pensa até que eu tô roubando. Valeu, moço? É nóis. Quase deu ruim. Quase deu ruim. O que é isso? O calor é esse que tá fazendo a comunidade no município aqui, né? Uou, 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 mano. Que é esse tarvãozinho? Nodinho? Quer tarvão mesmo, né? Que isso? Nodinho, pelo menos, tá pela metade. Quer saber? Vou levar pra casa. Afurreto. Não. Não. Olha, vai pra casa tá meio enchendo. Não tem nada em casa. Não tem curaço. Não tem nada. Tem aqui mesmo. É isso. Ah, meu irmão. Viu o abacate que o Mani pegou? Abacate? Que abacate, rapá? Abacate. Ah, o abacatão. Isso, viu? Abacatão. 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 Abacatão, pô. Tá maluco? Abacatizaço. Lindo. Pô, monstruoso. Pega lá pra dar uma degustada. Pega lá. Quer comer também tudo, Maca? O carvão, gente? O que é essa? O carvão, o que foi? Isso que eu falei naquela hora contigo. Você fala, fala, fala. Mas você não ouve nada. Eu quero que você, ó. Ah, ah. Fala, meu irmão. Adelida. Ah, ah, ah. Fala até o tal do papagaio e fala, meu amigo. Não entendeu, né, gente? Começa a articular. Começa a falar que eu quero ouvir. Começa a falar, meu amigo. Fique em casa, meu irmão. Tá duro? Fique em casa. Eu fui convidado. Eu também fui convidado. Você foi convidado? Eu também fui. Foi. 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 Fica tranquilo, meus amores. Fala, rapá. Fala que esses caras nunca tem nada. Nunca tem nada. Foi nada, hein, tudo, né? Foi muito bem vindo, meu afu. É isso, foi muito bem vindo, meu afu. Olha, Catia. Olha, Catia. Olha, Catia. Só falta o carvão também para o bagulho ficar mais. Que isso, opa? Olha, fofó, queremos. Você viu? Tá vendo? Você viu? Se tem carvão, está tendo fogo ali. Já tinha queimado a cara toda. Sou eu que pode. Já tinha queimado a cara toda. Vai rolar o churrasco? Vai rolar o churrasco. 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 Você quer participar do churrasco? Claro. Você quer participar do come de bebe? Claro. Então, verde, vamos embora. Começa a falar. Molha. Fala o quê? Joga. Fala aqui que é a minha palavra que eu vim. Fala de graça. De graça é só para comer na tua casa, rapaz. Fala de graça. Nem na casa dele. Você já comem na casa dele? Sacrifício. Sacrifício. Eu nunca vi, hein. Jesus vai voltar. Eu não vi na casa dele ainda. Maluco, gente. De graça não. De graça foi para os amigos aqui. Mas não é porque foi de graça para eles que você não pode contribuir com alguma coisa. Tem como você jogar alguma coisa para o churrasco? Pô, mano. Está faltando carvão para acender a churrasqueira. Carvão? Carvão, irmão. Carvão, irmão. Isso é brincadeira para nós. Pelo amor de Deus. Mano, deixa eu falar. Pega a visão. Pô, tem um carvão ali em cima ali, mano. Acabei de passar por ali. Tem um carvão jogadão ali, mano. Um carvão. Carvãozinho, mano. Amigo, esquece isso. Vamos mexer no bagulho dos outros vai acabar arrumando a merda. Vai arrumar a pôr pra ela, mano. Vai no seguinte. Aqui, ó. Limpa a grilha lá na tua casa. Deixa ela limpinha e volta para o churrasco. Só isso. Vai lá, meu querido. Vai lá, meu querido. Vai lá, feioso. Vai lá, feioso. Pode lavar na casa de capuchão mesmo. Vai lá. Pode lavar na casa de capuchão mesmo. Vem. Faz o seguinte. Vou pegar esses quatro contos aqui que tu me deu. Os quatro contos que eu dei. Pelo menos eu dei algo, né? Então, vou pegar esses quatro contos aqui rapidinho. Vou ver o conto que está o refrigerante ali em cima. O carvão, rapá. Carvão é esse, rapá. Zero meia está de dois papos. Zero meia está de Troia. Carvão é esse, rapá. Hum, olha só, é doideira, hein? Olha a loucura, hein? Cheguei no final do carvão, do nada é do carvão. Meu Deus. O carvão é esse. Opa Ali, cara Tem que chegar lá primeiro que é 0,6 Pra ele não ver o carvão, rapaz Ninguém fala nada, ninguém desce o gelo Já tô ficando maluco Olha, que chato Se eu tivesse agora a vereja Não deu pra comprar o refrigerante Eu tava te comendo esse carvão aí, rapaz A conta de contar a história do carvão, tu não acredita Passa a visão Tava passando ali, no carvão, balinha rapidinho Vindo da visão do refrigerante que tu tem ciência O cara me chamou, pá Aquela visão daquele vizinho dali que eu também não vou ficar citando o nome Me chamou, fala aí, mano Tá fazendo churrasco? Eu já pensei, ué, como é que ele sabe, bá Olha, vou falar que tô só de marolinha Falei, tô, mas qual foi? Olha aí, mano, tem um pouquinho de carvão, pode levar lá pra tu Tô desfazendo do carvão mesmo Olha a doideira, tem nem pra deixar com o cara Caraca, meu Deus, tá maluco, nunca foi sorte, monstro Hoje você vai trabalhar sentado Pode deixar que eu pegue o piso Tá maluco? Não tem como Hoje a carne é qualidade, né, vida? Não dá pra você ficar jogando esse bato de merda em cima da carne Com todo respeito Tô na rebarba mesmo Rebarba firme Rebarba sem cartão de crédito Apenas rebarba Quem nasceu pra ser rebarbeiro nunca vai ser dono do compromisso Nunca vai ser dono do negócio Sim, sim, sim Tchau, 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 tchau